Uma em cada quatro mães tem depração pós-parto. E o número de diagnósticos só não é maior, porque esse sofrimento é naturalizado há décadas. Sim, muitas mulheres passam por isso sem saber e sem receber o atendimento médico necessário, porque várias pessoas dizem o tempo todo que ela precisa aguentar e que esse sofrimento é normal do puerpério. Na nossa sociedade, as mulheres são muito sobrecarregadas, então tem outras críticas ainda na perspectiva de gênero, com relação a essa questão da depressão perinatal. A gente está patologizando algo que está muito adoecido socialmente, de que é essa concepção de que o bebê é só da mãe, que a mãe tem que se virar, que a mãe tem que estar contra de tudo. Tem uma questão psicológica, claro, porque eu tenho minha história, tenho as minhas questões, meus traumas, sou um ser humano, mas também tem um peso social muito grande, sabe? Desse desamparo social que a gente vive enquanto mulher e que a gente vive ainda mais quando se é mãe. Tchau, tchau.